Na tarde desta quinta-feira, a Penitenciária Padrão Regional de Cajazeiras recebeu a visita da juíza das execuções penais de Cajazeiras, a doutora Adriana Lins, além de representantes do Poder Judiciário Local. O intuito da visita das autoridades judiciais foi para realizar a entrega dos cálculos de pena de todos os detentos da Penitenciária Padrão de Cajazeiras. O cálculo de pena é a demonstração da pena ou das penas que foram impostas ao reeducando, quanto tempo ele já cumpriu, quanto tempo falta cumprir e a partir de que momento ele tem direito à progressão de regime. Então, o cálculo mostra quando ele tem direito à progressão de regime, à liberdade condicional e em que momento ele cumpre a pena integralmente. Então, é uma segurança para o reeducando para ele ter aquele controle, ele mesmo poder ter o controle de saber exatamente a partir de que dia ele pode ser liberado e a depender, evidentemente, do cumprimento dos outros requisitos objetivos e subjetivos. Para alguns especialistas, o cálculo de pena é a forma mais equilibrada e democrática de acompanhamento da execução, pois todos os atores, inclusive o principal protagonista, o apenado, podem ter pleno conhecimento dos limites e extensão da execução penal para fins de eventuais manifestações. O princípio magno da justiça afirma que não há direito sem sujeito e o documento assegura a dignidade do apenado frente ao cumprimento da sua pena. Serão entregues esses cálculos de pena aos que já são condenados. Nós vamos conversar com todos os presos provisórios para atualizar a situação processual de cada um. Nós estamos com a situação processual, em que situação o processo está, se está para a sentença, se está para a audiência, em que situação está. Alguns serão liberados por já ter direito à progressão de regime ou mesmo por já ter cumprido pena. E outros que, eventualmente, ainda que provisórios tenham tido a liberdade concedida, a liberdade provisória concedida nos autos, também serão liberados. O diretor do presídio disse que espera que os apenados não voltem para o presídio e que possam estabelecer uma vida diferente na sociedade. Olha, a gente espera que eles não voltem para o presídio. Essa é a nossa expectativa. Eu sei que o trabalho de ressocialização é um trabalho extremamente complicado, não é difícil mudar a mentalidade do ser humano, mas a gente aqui da direção e toda a minha equipe, a gente tem trabalhado para poder fazer com que eles retornem de uma forma melhor para a sociedade. A gente tem oferecido cursos, a gente faz com que eles trabalhem, a gente tem cerca de 100 apenados trabalhando aqui com bola, não convém com a carreira. Alguns apenados, cerca de 50, 60, estão estudando, estão aprendendo profissões, estão, aqueles que chegam aqui sem saber ler, estão aprendendo a ler. Então, assim, a gente está, na medida do possível, a gente está tentando oferecer para eles meios para que retornem de uma forma melhor para a sociedade. Nem sempre isso acontece porque não é fácil mudar a mentalidade de um ser humano, de uma pessoa que nasceu em um ambiente ali, violento, foi potencializado pelo crime. Mas a gente faz o nosso trabalho, a gente tenta, como eu falei, devolver esses apenados de uma forma melhor para a sociedade.